Bom pessoal, boa tarde a todos, sou Guilherme Schwab do blog CFV Consult, a gente vai dar hoje uma revisada, vamos recriar o artigo sobre unidades NAS, sobre gravações em unidades NAS, unidades de rede, até porque o pessoal tem questionado bastante, perguntado pra gente sobre como fazer, como configurar, nós fizemos um artigo o ano passado e esse artigo ele ficou tanto comentado, ele foi muito comentado, então agora nós vamos falar um pouco mais de como se configura realmente e de como funciona a questão da utilização de unidades NAS, de storage de baixo custo, dentro dos DVRs da RecVision. Como vocês estão vendo pela imagem, nós estamos aqui com o DVR, esse DVR aqui, esse disco que nós estamos aqui na frente agora, esse é um DVR da RecVision, é um modelo 7204 HUHI-K1-P, ele é um DVR que vai até 8 megapixels e ele está ali com um Skyhawk de 8 terabytes, desculpa, conectado nele, nós vamos fazer aquela velha configuração de como configurar um storage, como configurar um NAS e aí depois disso vamos remover o HD do DVR mesmo em funcionamento e não vamos perder nenhuma gravação, ok? O que acontece? O que nós estamos utilizando aqui de equipamentos? Qual equipamento que nós estamos utilizando aqui na nossa bancada para esse tipo de configuração? Bom, o que nós estamos usando? Nós estamos usando um NAS da D-Link, ok? É um storage barato, de custo bem acessível, vou abrir para vocês aqui, sempre usando essa câmera aqui, então aqui está o NAS, esse aqui é um D-Link de baixo custo, vamos continuar seguindo a linha dele, depois vamos fazer um outro e aqui nesse lado aqui nós estamos com o ASUS-TOR, o 6104 que já é um NAS mais robusto, mas como é mais difícil de encontrar ele no mercado, então nós partimos aí para o princípio de utilizar o NAS mais comum de valor mais acessível. Vamos lá! Bom, essa tela aqui é a tela do meu DVR, então eu estou com o meu DVR conectado, já funcionando, configurado ali certinho, o que acontece? Nós vamos ver ali na questão de discos então, aqui no menu principal, deixa eu abrir um pouquinho mais essa tela aqui para ficar mais visível, aqui no menu principal então, na gestão de discos nós temos um disco aqui, um disco de 8TB, esse disco está, inclusive já foi utilizado bastante e tal, está aqui, ligado no nosso DVR, o que acontece? Deixa eu só dar uma olhadinha na configuração de rede isso é muito importante, porque eu quero saber qual é o IP desse meu DVR, 192.168.25.50 bom, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso configurar o meu NAS também, antes de tudo antes de adicionar, de setar ali o IP do meu DVR, eu preciso configurar o NAS vamos lá então, vou migrar agora aqui para a próxima tela, ok? E nessa tela nós vamos aí pegar e já já começar aí a configuração, então vou mudar aqui para a próxima tela, ok? E agora vou entrar aqui no browser, bom, essa é a tela de configuração do NAS da D-Link, tá? Eu peguei ele de default aí sem formatar, sem nada e coloquei ele aqui a funcionar, então o que acontece? Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar agora, né? A primeira coisa é quando eu ligo esse equipamento, eu tenho o home, aplicações e o gerenciamento, ok? Então aqui na parte de gerencia, no home, em My Files, eu tenho que criar uma pasta, ok? Então eu tenho o disco aqui, meu disco já foi formatado, eu vou clicar aqui, né? E vou criar uma nova pasta, então essa pasta aqui eu vou colocar aqui DVR, né? Eu tenho dois DVRs aqui na minha rede, DVR1, ok? Então eu estou adicionando agora aqui o DVR1, tá criando aqui a pasta, já criou a pasta de DVR1, ok? Voltando lá nele, né? Aplicações, quais são as aplicações que esse equipamento vem de fábrica? FTP, HTTP, backups locais, P2P, né? My Files, Amazon, não vou usar por aqui, eu vou já direto em gerenciamento, né? Então aqui em gerenciamento, o que que eu vou fazer? Ok? Eu tenho que agora configurar em account, aqui em contas, gerenciamento de contas. Em gerenciamento de contas, ok? Eu tenho as minhas configurações, ok? Então, Network Shares, meus comportamentos que eu tenho. Então eu vou pegar agora aqui, vou deletar esse compartilhamento aqui que ele criou, ok? E vou criar um novo compartilhamento. Então eu vou em novo compartilhamento, vou em NEST, volume 1, né? Depois eu vou em DVR, ok? DVR1. Não vou compartilhar a unidade inteira, simplesmente essa pasta. Vou avançar todas as contas, ok? Leitura e gravação. Vou avançar de novo, ok? Vou mapear os arquivos, eu quero que ele recicle e comentário eu vou botar ali, ó, DVR1. Next. O que que eu quero? Eu não preciso FTP, eu não preciso essas opções de CIF, a FP ele já deixa pronta, eu preciso de NFS, Network File System. Então eu vou avançar, ok? Qual o host? Agora eu tenho que dizer qual que é o IP do meu DVR. Então o meu DVR, vocês viram no início, a primeira coisa que eu fiz foi ver o IP dele, 168.25.50. Para gravação e o squash aqui, essas duas opções eu vou deixar sempre ativas. Vou avançar e vou finalizar, ok? Então o que que eu fiz de novo? Eu fui em home, né? Em home eu fui lá nos meus arquivos, criei a pasta, né? Dentro do meu disco, ok? Criei a minha pasta ali, né? Pasta DVR1. Voltei lá, fui depois em gerenciamento. Em gerenciamento aqui eu fui em gerenciamento das contas, né? Nesse gerenciamento de contas eu criei, né? Um compartilhamento. Nesse compartilhamento eu disse que eu quero NFS e coloquei qual é o IP do meu DVR. Beleza? Vamos dar uma olhadinha agora como é que ficou lá no DVR. Vou minimizar aqui. Vou voltar agora aqui pro... E vou migrar pra... Razer. Vamos lá. O que que eu tenho que fazer agora? Na configuração aqui... Rede? Exatamente. É o 921682550. Esse é o meu IP. Ok? Bom... Em gestão de disco, eu já sei. O meu NAS é o 9216825.100. Então eu vou digitar aqui o IP, ó. Vou colocar ali. Vou colocar ali. Deixa eu só... Meu mouse aqui tá meio incomodando. 1, 2, 1, 6, 8, 25, 100. Procurar. Achei ali, ó. A unidade. E vou dar um OK. Quando eu dou um OK, é normal. Na primeira opção ele fica offline. Agora eu vou mandar inicializar. A formatação ela demora. Demora um tempinho. Demora alguns segundos aí. Até alguns minutos. Dependendo também do disco. Eu tô utilizando aqui no caso um HD, um... Um Sky... Um... Desculpa. Um Skyhawk não. Um Seagate Ironwolf, né? Que é um disco próprio pra NASA. E tô formatando ele ali dentro. Ok? Então o que que acontece? Vai demorar um tempinho aí, ó. E ele vai formatar. O que que tá acontecendo muito? O pessoal, normalmente, uma dica simples. Quando você cria um compartilhamento, uma unidade NAS, seja o ASUS Tor, seja o D-Link, o que for. Você tem que, assim como você tem que dizer por DVR aonde ele tem que buscar, né? Qual unidade que ele vai mapear, você tem que dizer pra esse Storage, pra essa unidade NAS, qual IP que tá habilitado pra qual pasta pra fazer essa gravação. Ok? Então, dessa forma, você vai conseguir fazer ele funcionar. Vamos aguardar um pouquinho agora, pra ver o que que vai acontecer ali, né? O tempo que ele leva pra formatar. Ó, 26, agora já tão dando, ó. 27, ó. Vai fazer a formatação. A máquina já avisou aqui, auto-uso de CPU, né? Pode ocorrer perda de desempenho, mas vamos tocar até o final aí. Então, recapitulando sempre, ok? Você tem que criar lá, você tem que criar lá, compartilhar a pasta. Depois de criar a pasta, você compartilha a pasta. E você compartilhando a pasta, depois nas funções ali em Gerenciamento de Contas, você tem que daí, no caso, no compartilhamento, no novo compartilhamento, você precisa informar o IP do DVR, ou do DVR, do NVR, ou da câmera IP que vai fazer a gravação. Ok? Agora, o que que acontece? Tá? O que que é muito importante considerar, ok? A questão de rede, a questão de banda, tá? Você não pode pegar aí, colocar um switch doméstico, colocar mesmo pra 16 câmeras de 1 megapixels. Você não pode pegar um switch doméstico, colocar um switch doméstico, e querer que ele vá dar conta aí, né, do bitrate aí necessário, ou do throughput, da carga de trabalho que vai ser utilizado durante esse período aí, né? Constante, né? Porque você vai estar gravando o tempo inteiro. Então, é dessa forma aí que funciona. Ó, estamos ali em 61%. Normalmente, eu sempre costumo fazer as gravações aqui na noite, na madrugada, que nós temos pouco ruído, mas, quando sobra um tempinho aí pra ficar por Porto Alegre, a gente resolve aí, sempre que gravar alguma coisa, de uma forma aí que possa esclarecer bem o pessoal aí que tá querendo utilizar unidades NAS de baixo custo. Esse D-Link é um D-Link bem simples, custa aí fácil de 450, 500 reais. Você consegue encontrar ele pela internet com duas unidades, você pode colocar até dois discos de 4 TB. Mas, já tem gente utilizando aí, com certeza, utilizando de uma forma maior aí. Discos maiores aí, sem problema nenhum. Ok? Ah, formatando já em 88%. Normal. Então, já tô com o disco aí, já configurado. O que que acontece, galera? Uma coisa que eu tenho feito sempre é o seguinte, ó. No brinco lá nos treinamentos. Nós estamos com o HD aqui conectado, tá? Esse delay, como eu falei pra vocês, ele é da placa, não é? Do DVR, eu vou pegar agora, tá aqui, ó. Tô com o meu HD aqui ligado. Isso não deve ser feito, ok? Mas em função, ah, roubaram o DVR na mesma hora, removeram ali. O que que eu vou fazer? Eu vou desligar agora a alimentação do DVR. Do HD. Removi a alimentação do HD. Ó, desculpa. Os dados, né? Beleza? Vamos lá. Aí, ó. Tô reproduzindo aí. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?